Depois de uma série de rumores e vazamentos, a Samsung finalmente oficializou os novos Galaxy A72 e A52, sendo esse, com duas versões, uma versão 4G e outra versão 5G, e sim, tem diferenças, como eu já havia falado em outros vídeos aqui do canal, mas quer conhecer esses daí, que agora sim é oficial? Fica comigo que logo após a vinheta eu te conto as principais novidades, tudo o que você precisa saber sobre eles. E como já era esperado, os dois celulares são exatamente iguais em diversas funcionalidades e mudam apenas em tela, bateria e um detalhe ali ou outro no quesito câmera, que eu cito mais pra frente aqui no vídeo. Visualmente falando, ambos chegam então com um design claramente inspirado na nova linha Galaxy S21, que tá bem bonita, aliás, eu gostei desse design, a gente vê o quê? O módulo da câmera não parece mais um dominó, como a gente vê aqui nos atuais, ou melhor, antigos agora, Galaxy A51 e A71, e sim, agora o módulo está integrado à tampa traseira do aparelho. Detalhe também que agora tem finalização fosca, mantendo a mesma coloração, realmente é algo muito top, e a Samsung vem mantendo isso, né? Tipo, a gente pega o Galaxy S20 e o Galaxy A71, você vê que não tem muita diferença não. Põe na tela aí, a mesma coisa agora com o Galaxy S21 e A72, né? Na parte da frente, eles continuam com uma tela plana e com o mesmo furo centralizado para abrigar a câmera frontal, que detalhe de 32 megapixels, acho ótima, acho excelente, não mudaram, continuaram aqui a mesma coisa, aparentemente é a mesma câmera. Uma coisa legal é agora a certificação contra água e poeira IP67, que a Samsung implementou nos últimos anos, no A8 e A8 Plus, né? Pela última vez, no caso, em 2018, e desde então ela abandonou, 2019 não teve, em 2020 também a gente não teve com o A51 e A71, mas agora voltou essa proteção, voltou essa certificação IP67, e eles podem agora submergir até 1 metro por 30 minutos, então, bem da hora, bem bacana. Mas, voltando a falar sobre a tela, vemos o que? O Galaxy A52, nas duas versões, tem 6,5 polegadas, e o A72 é um pouquinho maior, segue aqui a mesma coisa, né? 6,7 polegadas no A72 e 6,5 polegadas no A52. Resolução Full HD+, tecnologia AMOLED, as mesmas características desses modelos aqui, que agora são ultrapassados, que são antigos. Seguindo a tendência de mercado, ambos também trazem uma maior taxa de atualização, mas temos diferenças. Os modelos que tem 4G, ou melhor, que são apenas 4G, trazem uma tela de 90 Hz. Já o modelo 5G, detalhe, somente o A52 está disponível na versão 5G, traz uma tela de 120 Hz, igualzinho nós temos na linha S da Samsung. Então, a gente já vê um aparelho que é intermediário, mas traz características de topo de linha, só por ser 5G. Interessante. Vale falar também que, em breve, o A72 versão 5G deve dar as caras. Pelo menos é o que eu acredito, não só eu, como boa parte da imprensa. Vamos ver. Tomara que a Samsung lance, porque... Por que não, né? Outra coisa legal é que agora eles trazem um som estéreo, amém, que conta com tecnologia Dolby Atmos, muito boa. E olha só, também fazia parte do Galaxy A8 e A8 Plus em 2018, a Samsung tirou isso no Galaxy A50, mas volta agora no A52 e A72. Falando neles, temos aí um processador da Qualcomm, o Snapdragon 720G, com 6 ou 8 GB de memória RAM, tem que ver a versão que você vai escolher, e opções com 128 e 256 GB de memória interna, com possibilidade de expansão via cartão microcd, de até 1 TB, né? Eu achava que essa possibilidade de expansão tinha acabado, né? Pra sempre em todos os smartphones, mas a Samsung manteve aqui na linha A. Vale falar que o A52 5G muda de processador, passa agora para um Snapdragon 750G, que a nível de comparação é 10% mais forte que o Snapdragon 730 do Galaxy A71. Saiba disso, ambos são intermediários, mas um vai ter um pouco mais de potência, claro que ele se destaca, né? Por ter esse chipset que tem suporte à rede 5G, que é um detalhe muito importante ao meu ver. Eu não compraria hoje um smartphone só 4G. Tá certo que a gente tá no Brasil, depende da sua região. Minha região aqui só vai ter 5G, sei lá quando. Mas eu, se fosse um usuário comum mesmo, que fica 3, 4 anos, não compraria. Até porque uma revenda depois vai ser complicado. É importante destacar também que a Samsung confirmou a vinda dos 3 aparelhos para o Brasil, então quem quiser a versão 5G vai poder comprar. Pena que ela não oficializou ainda o Galaxy A72 5G. Há rumores que ele possa vir, como eu comentei mais cedo, mas ainda nada concreto. Falando em lançamento, qual o país de chegada, etc. Eles vão agora vir com o Android 11 de fábrica e a Samsung prometeu 3 grandes atualizações. Então dá pra ver que a Samsung tá meio que aprendendo com a Apple no quesito atualização, porque aqui eles garantiram até o Android 14. Não se sabe quando, mas pelo menos já estão prometendo 3 grandes atualizações. E claro, vai conter outras atualizações de segurança e correção de bugs e melhorias no geral. E essa é uma parte que eu gostei bastante, não é à toa que eu quis frisar aqui, né? Brinquei com a atualização da Apple e tal, porque a Apple realmente domina a atualização. Só mostra aí, tipo, quantos aparelhos atualizaram para o último iOS, né? Que é o sistema operacional dos iPhones, e quantos Androids atualizaram para o último Android. É, tipo, bizarra a diferença. Tem um gráfico aí e realmente é bizarro. Mas beleza, pessoal. Vamos falar agora sobre foto e vídeo. Todos eles têm 3 câmeras iguais, que são uma principal de 64 megapixels, com estabilização ótica de imagem, 12 megapixels na ultra grande angular e uma macro de 5 megapixels. Mas, como vocês veem aí nas fotos, eles têm 4 câmeras e é aí que se diferenciam. A quarta câmera do A52 é uma de profundidade de campo, que ajuda no modo retrato, né? Aquele modo que você pode até alterar a intensidade, esse tipo de coisa. E a do A72 é uma câmera zoom de 8 megapixels. Uma câmera zoom até que interessante, viu? Mas a câmera do Galaxy A72 não é modo retrato, e sim uma zoom ótica de 3x, com zoom total de 30x, no digital, de 8 megapixels. Uma câmera interessante, que eu prefiro, né? Na verdade, essa câmera, até porque também dá para você ter um modo retrato bom sem uma câmera, sabe? T.O.F. Ainda sobre câmeras traseiras, ambos conseguem gravar vídeos em até 4K 30 quadros por segundo. Até aí, nenhuma novidade dos atuais, dos antigos Galaxy A51 e A71. Falando nisso, e nenhuma novidade, temos uma câmera selfie igual, 32 megapixels, que eu gosto bastante. A novidade aqui é no modo Pro. Antes ficava somente o modo Pro para fotos, mas a Samsung habilitou finalmente, em um smartphone intermediário, o modo Pro para vídeos. Então, você que gosta de filmar com o celular, pode pegar um smartphone intermediário da Samsung, esse Galaxy A52 5G. Se vir com preço bom, meus amigos, ele vai ser sensacional. Processador bacana, que vai rodar tudo sem nenhum problema. Já com suporte a rede 5G. Uma câmera selfie legal, mesmas características dos outros aparelhos. Então, assim, só vem, meus amigos. Só vem. Quer dizer, só vem com preço interessante. Se vier preço lá na casa do caramba, aí também não vem, né? Mas eu confesso que até estou gostando dos preços que a Samsung traz aqui para o Brasil. Claro, né? Galaxy Z Fold 2 também não tem muito milagre, né? Mas, enfim, né? Vamos continuar o vídeo aqui. Uma coisa interessante agora é o modo de versão, que é uma integração do Snapchat diretamente para o aplicativo nativo dos Galaxy A52 e A72. Como assim? Vou dar um exemplo muito claro. Lembra do Galaxy S10 e também do Galaxy Note 10, que tinha integração direta com o aplicativo nativo do Instagram? Você ia lá fazer os Stories e os Stories ficavam bons. Pois então, agora a novidade é para o Snapchat. Quem que usa o Snapchat hoje em dia, né? Você usa, né? Deixa aqui nos comentários, porque eu... Nossa, velho. Última vez que eu usei o Snapchat, sei lá, 2016? Nem isso, meu. Faz muito tempo. Mas melhor que nada, né? Para fechar, vamos falar agora sobre bateria. Galaxy A52 nas duas versões, 4G ou 5G, não muda. 4.500 mAh, um dia numa boa. Não vou falar dois dias, como a Samsung falou. Um dia numa boa, um dia e meio, se você não usar o aparelho. Já o Galaxy A72 traz uma bateria de 5.000 mAh, muito boa. Não vou dizer dois dias também, vou dizer um dia com mais folga para o dia seguinte. E olha só, o carregador de 25 watts vem na caixa. Legal, bacana. Lembrando que Galaxy S21 não vem na caixa. Então, legal ver um intermediário e não um topo de linha. É confuso, na verdade, né? No entanto, vem carregador, mas não vem fone de ouvido, né? Lembrando que nos Galaxy A51 e A52, que estão aqui na mesa, vem o fone de ouvido. É uma coisa que eu não uso, mas tem gente que se preocupa com os acessórios e agora não vem mais. Os smartphones já começaram a vender a partir de 349 euros no A52 4G, 429 euros no A52 5G e 449 euros no A72 4G. Preço convertido está na tela, infelizmente não existe informações de preço aqui no Brasil, nem data de lançamento, mas eles vão chegar. Só não sabemos quando ainda. Eu acho que daqui a uns 30 dias a gente vai saber. 30, 40, no máximo 50 dias, eles já estarão aqui nas terras do PN15 e eu vou tentar trazer eles da maneira mais rápida possível. Lá fora, esse preço em euro pode dar uma assustada, até porque o euro está muito caro, mas eu acho que a Samsung vai trazer eles por um preço interessante, mais ou menos uns 10% mais caro do que a gente vê hoje em dia com o Galaxy A51 e A72. Tome também aí de conhecimento o preço de lançamento do Galaxy A71 e A51 para que vocês possam ter uma noção de quanto eles virão. Mas eu acho que a Samsung realmente vai trazer um preço bom. A gente já vê Galaxy S21 em promoções aqui no Brasil por 3.800 reais. Quanto que dá isso, cara? Isso aí, hoje em dia, se você for ver, for transformar isso em dólar, isso aí é barato. Dá uns 600 dólares o Galaxy S21 nesse preço, mais ou menos, para vocês terem uma noção. Então, realmente o Brasil está com uns preços legais, fora o voucher que a Samsung também dá para os novos buds, que são os fones de ouvidos sem fio, verdadeiramente sem fio, os True Wireless. Mas é isso, pessoal. Fica por aqui o nosso vídeo. Se você gostou, deixe seu like aí embaixo, se inscreva em nosso canal e não perca nenhuma novidade habilitando o sininho das notificações. Se você não habilitar, o YouTube não te notifica dos vídeos novos e você não fica a par das novidades, pelo menos pela gente, né? Também convido você a me seguir nas redes sociais, tem Twitter e tem Instagram. E é isso aí. Valeu, pessoal. Deixa o like, se inscreve, comenta e até uma próxima. Galaxy A52, 4G, 5G e A72, por enquanto, só 4G. Eu sou o Matheus Cais, vou ficando por aqui. Até mais. Tchau. Fui.